PAPAPAPAPAPAPA Bahia! Fala nação Ticolô, Ligato de Mães Bahia, tudo beleza? Barbaço, Nari, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez um plantão Ticolô não é sexta-feira, acabei não podendo postar na última sexta-feira novamente mas o que importa é que o plantão tá aqui pra passar todas as últimas notícias do Esquadrão de Aço para você torcedor apaixonado do Bahia E pra começar o esquadrão renovou com o atacante João Paulo Queiroz que pertence a São Paulo ele renovou o seu vínculo com o Bahia até o final do ano. E como vocês já sabem, o técnico Guto Ferreira foi para o Internacional, inclusive já estreou empatando dentro de casa, e Jorginho foi contratado pelo Bahia para ser o novo técnico e estará hoje na Arena Fontenova contra o Atlético do INS. E se você quiser saber mais tanto da saída de Guto quanto da vinda de Jorginho, os dois vídeos a respeito desses temas estão aí na descrição. Bom, e o Bahia contratou o meio campista Vinícius de 26 anos junto ao Atlético Paranaense e acertou o empréstimo também do meio atacante Gustavo Ferrare junto ao Internacional. Ambos já foram anunciados oficialmente, já tiveram seus nomes publicados no BID e já podem estrear com a camisa do esquadrão. Além deles dois, o diretor de futebol de Lusserre afirmou que o Bahia ainda está em busca de reforços no mercado e disse que devem vir jogadores para três setores. Para a lateral direita, porque o Wellington Silva não tem previsão de volta por agora, provavelmente só em dois meses ou perto disso, para a zaga e, segundo ele, para o setor de ataque. Então não se sabe se é um centroavante ou um segundo atacante, um jogador de beirada. Mas o que se sabe é que o Bahia sondou o atacante Elber do Cruzeiro, que teve recente e boa passagem pelo esporte e também pelo Coritiba, mas não está sendo tão utilizado na equipe mineira. O empresário do jogador afirmou que o Bahia procurou sim ele para poder saber mais sobre o atleta e o empresário, assim como o jogador, se interessaram e pode sim ocorrer algum desfecho positivo para ambos os lados. Bom, e o lateral esquerdo, Pablo Armeiro, foi convocado novamente para a seleção colombiana e disputará os amistosos contra a Espanha e Camarões e deve desfalcar o Bahia nas próximas três partidas. Então o titular da posição será Matheus Reis nesses jogos. E o Meia Redes ficará de fora de 15 dias a um mês. Isso porque no jogo contra o Botafogo ele sentiu a parte posterior da coxa direita e aparentemente já havia um tempo ali sendo desgastada, principalmente por conta dos últimos jogos aí e da sequência intensa que o Bahia teve com o final de Baiano, final da Copa Nordeste, início de Brasileiro. Então ele ficará de fora aí de 15 dias a um mês. E o Internacional realmente tem interesse em Redes. No entanto é muito difícil o Inter tirar Redes do Bahia, porque tem que pagar a multa para o Bahia pela rescisão do empréstimo e também a multa para o esporte, pois Redes pertence ao time pernambucano. E vale salientar que o Bahia tem passe estipulado com o atleta. Quando chegar ao fim o contrato de empréstimo, que é no final desse ano, o esquadrão pode desembolsar 7 milhões de reais para comprar o passe do jogador. E o presidente Marcelo Santana falou que vai se esforçar muito para conseguir manter Redes aqui no Esquadrão de Aço. E por fim, uma notícia que não é novidade para ninguém. O Bahia tem a maior média de público no Nordeste e a 11ª do Brasil, após o fim desse primeiro semestre. É uma média de 13.992 torcedores por partido. Bom, galera, é isso aí. Esse foi mais um Plantão Tricolor. Espero que vocês tenham gostado e que, sobretudo, tenham ficado muito bem informados sobre o nosso Bahia. Então não esquece de dar o seu like, de se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, e compartilhar com todos os amigos e familiares Tricolores. É isso aí, tamo junto. Eu sou mais Bahia, eu sou de primeira. E você?